Salve, salve! De novo eu aqui, Chatonildo, Digão MC, tamo junto. Vou tá fazendo um react de um brother meu chamado Ed. Ele era integrante do Napaz, aqui do Rio de Janeiro. O clipe dele já tem um ano, só que esse clipe pra mim é importante. E já vi algumas vezes, vou tá reagindo ele agora, certo? Espero que vocês curtam, pra quem não conhece, eu vou tá deixando nos comentários os links, tudo certinho, pra vocês também acompanharem, tá bom? Tamo junto. É isso. Eu sei que ia cair, porque a gente não entrou no céu, mas a gente não pode parar, sabe? A gente não pode deixar a penteca cair, sabe? Eu sei que é uma situação bem difícil, mas vai ser bem melhor de experiências, né? Mas, tamo sinto aqui, a gente é muito mais que a sua. As famílias traem, os amigos traem, e nós traem, e eu não me importo, se o tempo subestrai. Neste ano, porque os opostos se atraem, oh, isso é um jogo de interesse, não passei de fase, mas eu sei que essa fase vai passar. E até hoje, sem macete, seguindo os caminhos, mesmo sabendo tropeçar o posto amargo de decepção. Sempre são as piores horas, ou seja, a qualquer momento. O que restam são histórias, das melhores as histórias, guardadas sete chaves no meu cartão de memórias. E se tornaram vagas, nem me lembro, mas desaforri as mágoas. Desde a última vez que fui ao caso, e como faz? Não quero nem voltar, segue a vida intensamente, pras derrotas aqui, já, 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 já. Não quero nem voltar, não quero nem voltar, já, 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 já Caralho, mano, papurato Então, eu vendo esse videoclipe, mano Eu percebo, assim, o Ed, a intenção dele com esse tipo de videoclipe É mostrar que, mesmo você estando na depressão Mesmo você estando passando por um momento difícil da sua vida Você pode conseguir, entendeu? Mulheres traem Pessoas traem Mas, mesmo assim, você tem que seguir em frente, entendeu? Acho que a mensagem dele que ele passou nesse videoclipe Talvez esse videoclipe nunca é história, entendeu? Talvez não seja o sucesso da vida dele Mas a mensagem dele foi passada Isso é importante pra caramba Você pegar os teus problemas Transferir eles pra outro corpo E mandar uma mensagem pra pessoa Como um refrão Não desiste, não Não desiste, não Tá ligado? E eu tenho o maior respeito, o maior orgulho desse cara, tá ligado? Ele é um dos caras que é produtor É músico, canta, faz rima E às vezes por coisas da vida A gente acaba se entristecendo Se deprimindo, certo? Então, rapaziada Pra todo mundo que tem depressão Assista esse videoclipe, certo? Nesse de vocês vão achar uma mensagem Que talvez mude teu dia Mude tua semana Teu mês Teu ano Valeu? Tamo junto Boa tarde Tchau